Se você aí ó, tá procurando por franquias de sucesso, você tá no lugar certo, tá gente? Nesse vídeo eu trouxe franquias que são negócios seguros, validados, pra você investir agora em 2023 e finalmente abrir o seu próprio negócio. Tem franquias aqui com investimento a partir de R$4.590,00. R$4.590,00. Menoncinha, roda a vinheta! Seja bem-vindo ao meu canal Henrique Maul, aquele que fala tudo sobre o universo de franquias, aquele que vai te ajudar trazendo marcas, oportunidades, conhecimento, aquele que te ajuda a empreender e ter resultados, aquele que é o Henrique Maul simplesmente, tá aqui pra falar contigo, conectando contigo e te ajudar nessa jornada, tá bom? Batemos mais de 50 mil inscritos, não sei se você percebeu aí, mais de 50 mil pessoas já estão inscritas, você vai ficar de fora? Não vai, né, nós agora vamos chegar ao número de 100 mil inscritos, eu conto contigo, conto com você, ó, escreve no canal, escreve e mete o dedinho aí, ó, escreva no canal, ativa aquele sininho pra não perder todos os vídeos, segunda, sexta-feira, Compromisso Mil, às 11 horas tem vídeo saindo quentinho por aqui, escreve. Primeira franquia que eu trouxe pra te apresentar é a Monitorias, com o negócio você vai trabalhar em casa, todo mundo gosta, né, gente? Vendendo aulas de reforço escolar pra alunos de várias idades. Seu trabalho como franqueado da marca vai ser o quê? Comercial e de gestão da unidade. Aí a franqueadora vai ser o quê? Responsável por executar as aulas. Vão ser aulas online e ao vivo, tá, gente? Dadas por professores parceiros da Monitorias. Funciona assim, ó, presta atenção. Logo que você vender o serviço e agendar ele pro seu aluno, a franqueadora vai selecionar o professor ideal pra aquela aula. De acordo com o quê? Com os critérios solicitados pelo cliente. Aí o aluno só vai precisar o quê? Acessar a plataforma no horário agendado e ter aquele reforço escolar que tá precisando. Mais de 80% dos alunos da rede fazem aulas toda semana. Então os franqueados acabam tendo o quê? Renda receita, né, recorrente. Com isso o quê? O faturamento médio de uma franquia da Monitorias é de R$13 mil por mês, com uma rentabilidade de até 40%. Além das vendas e gestão da sua franquia, que eu falei antes, você vai ter outras tarefas na Monitorias. Por exemplo, divulgação da sua unidade, o acompanhamento pós-venda e a renovação da contratação pelos alunos. São atividades que você vai ter treinamento e suporte completo da franqueadora pra fazer. A rede garante, por exemplo, atendimento diário via WhatsApp pra tirar dúvidas e também suporte de marketing, financeiro, operacional e pedagógico. A marca ainda investe em novas tecnologias pra facilitar o quê? O trabalho do franqueado. E também tá sempre fazendo o quê? A divulgação da rede com youtubers e influenciadores pra atrair um público maior pra cada unidade. Na hora de vender as aulas de reforço, você pode fazer parcerias com escolas pra ter ali, por exemplo, um canal de maior confiança com os pais e os seus alunos. Beleza? Pra abrir a sua unidade, investimento baixo vai ser de R$6.990. Beleza? Antes de falar da marca número 2, muitas franqueadoras me acompanham por aqui, né? Donos de franqueadoras que querem fazer com que a marca seja mais forte. E pra ser mais forte, precisa de ter bons parceiros. Um desses parceiros é assessoria de imprensa. Ó, quer sua marca na mídia, ó. Hoje é Fatos Ideias, me deu a camisa gostosa mesmo. Cara, gostei dessa camisa aqui, viu? Se todo mundo me der uma camisa dessa, eu vou até dormir com ela. Ó, Fatos Ideias. Essa é uma empresa especializada no universo de franquias. Então, eu sempre gosto de colocar aqui dicas, tá, gente? Eu gosto de fazer o quê? Um sistema de franquias mais forte. E quando a gente encontra parceiros fortes que realmente ajudam nessa construção, acho que é o meu objetivo falar por aqui. Então, Fatos Ideias, fica essa dica em assessoria de imprensa. Agora, Mendoza, vamos pra marca número 2? Vamos falar da marca número 2? Qual que é a franquia número 2? Sucesso também, tá, gente? Você pode abrir agora em 2022? É Óticas Raiz. Óticas Raiz. Rapaz, eu ouvi falar que ótica dá dinheiro, viu? Margem muito grande, né? O custo do óculos. Eu não uso óculos. Espero não usar, tá? Mas fala o quê? A margem é muito grande. Você usa óculos, Mendoza? De vez em quando. De vez em quando? Na verdade, eu uso óculos também, né, cara? Os óculos escuros, é, só de grau que eu não uso. Cara, a margem fala que é muito grande. Mas vamos entender aqui, ó. A outra possibilidade aqui é Óticas Raiz. Vamos lá, ela é uma micro franquia. Então, vamos entender. Ela é uma oportunidade de investir pouco e ter a sua própria ótica. Para os seus clientes, você vai oferecer lentes, óculos de sol, óculos de grau de uma marca própria e também de marca de grife. Para investir, você vai aplicar 100 mil reais e não precisa ter experiência nesse ramo de óticas. Na verdade, o quê? A franqueadora só espera que você goste do ramo. Tenha espírito que é empreendedor, esteja disponível para acompanhar o dia a dia da franquia. Modelo de negócio da Óticas Raiz é uma loja, ok? Que pode ser o quê? Instalada em um ponto de rua, galerias, shoppings. Você vai ter todo o apoio da franqueadora para escolher o melhor ponto. Para definir o quê? A arquitetura do espaço, a lista de imóveis, a estrutura que você precisa e por aí vai. A rede também vai dar o quê? Treinamento para você começar a trabalhar, suporte para gestão do negócio, acompanhamento de resultados e outras coisas. Assim, o quê? Você vai ter o quê? Mais facilidade para alcançar o quê? Um bom faturamento com a franquia que costuma girar em torno de 60 mil reais por mês, tá bom, gente? Também vale falar que a Óticas Raiz tem duas taxas mensais. Royalty 4% sobre faturamento da unidade e a taxa de propaganda de 2% sobre faturamento. Marca número 3 agora. Agora eu vou falar da sua coxinha, tá, gente? Quem não gosta de coxinha, né? Ah, coxinha é muito bom. Franquia de sucesso também para você vender o quê? Adivinha, gente. Adivinha. Coxinha, né, gente? A grande estrela da marca, a protagonista é a coxinha gigante, que tem 250 gramas. Isso é um almoço, né, gente? Muito recheio e uma massa o quê? Crocante, que não gosta de uma boa coxinha. Quem não gosta, né, eu adoro, o meu melhor salgado é, sem dúvida, a coxinha, tá bom? As receitas da rede, elas são exclusivas e aí tem várias opções de recheio. Por exemplo, carne seca com queijo, costela bovina com queijo e, claro, frango com catupiry, que é o clássico. Além da coxinha gigante, que eu falei, a sua franquia vai ter outros três tamanhos de salgados, que são os para bife, as coxinhas menores para as crianças e também a coxinha com o tamanho padrão, como a gente está acostumado aí nos bares, lanchonetes. Com esse cardápio variado, né, a sua unidade vai chamar a atenção das pessoas e aí vai ter o quê? Um faturamento a partir de R$60 mil por mês. Outra coisa que vai atrair as pessoas para o seu negócio vai ser a fachada da sua loja, que vai ser o quê? Bem chamativa. Você vai poder montar a loja em um espaço convencional com mais ou menos aí 25 metros quadrados. Ou pode montar um quiosque na área externa ou interna de algum IP mercado, shopping, metrô, aeroporto e por aí vai. A franqueadora vai ajudar você a encontrar o melhor lugar para fazer essa instalação e também vai te dar vários outros suportes. Por exemplo, encontros onlines para te ajudar com alguma questão da unidade. Apoio para fazer a operação, gestão do negócio e dicas de marketing. Aí você vai remunerar a marca com royalties, R$1.500 por mês, para manter o quê? Sua operação e a parceria com a rede. Tem outra coisa importante falar sobre a sua coxinha, que é o quê? Os salgados da marca são produzidos na cozinha central da marca. Então, eles vão chegar prontos na sua unidade e o que você vai precisar fazer é fritar, embalar e vender para o cliente. Além de vender na loja, você vai poder fazer o delivery dos produtos. Investimento para abrir a franquia é de R$175.000, ok? Marca número 4. Já vamos emendar a marca número 4, né, Dosa? Marca número 4, franquia barata. Quem gosta de franquia barata aí, ó. Levanta a mão, todo mundo levantou. Pode investir na StartSeg, ok? É um negócio para você abrir com R$4.590. E se não tiver esse dinheiro completo, a gente pode te ajudar ainda a negociar um financiamento com bancos PAN e C6, ok? Então, é só você querer entrar no negócio e conversar com a marca para viabilizar, beleza? Investindo na franquia, você vai trabalhar em casa, vendendo o quê? Seguros. O catálogo da rede tem mais de 20 produtos para oferecer para o cliente e você vai fazer um trabalho de prospecção e divulgação do seu negócio para atrair as pessoas para contratarem com você. Com a StartSeg dá para trabalhar com horário flexível e usando só um computador, internet e telefone. Seu papel vai ser o quê? A corretagem do que o cliente precisa, cotando para ele os serviços e ajudando o quê? É escolher a melhor opção para aquele caso. Como eu falei, você pode trabalhar em casa, mas se quiser também pode abrir uma unidade física da marca e aí nem vai precisar fazer nenhum pagamento extra para a franqueadora. É só o quê? Definir um ponto comercial e instalar a sua unidade. Essa é o quê? Uma franquia tanto para quem quer ter uma renda extra quanto para quem quer ter o quê? Um negócio próprio como renda principal. O seu faturamento vai depender do quê? Da cartela de clientes que você vai formar e do tempo que você vai dedicar para o negócio no dia a dia. Para trabalhar com a rede, você vai receber o quê? Treinamento da franqueadora. Apoio para tirar dúvidas, orientações, marketing, suporte comercial, operacional, outras coisas. A franquia tem royalties 25% sobre o faturamento do mês. Mercado de corretagem, corretora de seguros, mercado super interessante. Eu, particularmente, gosto muito desse setor aí. Marca número 5. Eu falei da sua coxinha e agora eu trouxe outro negócio no setor de alimentação, mas dessa vez de alimentação saudável. É a Mega Suco. A Mega Suco é uma franquia naturalmente saudável que tem no cardápio o quê? Sanduíches, tapioca, poké, saladas, sucos e outras coisas. São receitas balanceadas, saborosas, com preço atraente para o consumidor e rapidez na entrega. Inclusive, muitos clientes da marca se tornam o quê? Fieis e visitam a loja todos os dias para consumir desde a hora do café da manhã até a parte da noite, ok? Ou seja, é um negócio que tem um grande potencial de quê? De fidelização e um bom faturamento que geralmente vai de 60 a 120 mil reais por mês. Na hora que montar a sua unidade, você vai ter uma loja completa e com espaço confortável para atender o seu cliente. Também vai poder fazer delivery. A rede já desenvolveu todas as embalagens personalizadas que a sua franquia vai precisar para fazer o quê? As entregas e garantir uma boa experiência para o seu consumidor. Mesmo fora da sua loja, ok? Sua franquia vai poder ficar em uma loja de rua ou uma loja de shopping. O espaço que você vai precisar vai ser de 60 a 80 metros quadrados e aí você vai ter uma cozinha toda planejada para manter o quê? O padrão de qualidade da rede e ter agilidade no preparo das receitas. O investimento que você vai fazer no negócio vai ser de 185 mil reais e aí você vai ter apoio completo da franqueadora desde o início da operação. Então a rede vai o quê? Te ajudar, por exemplo, com a escolha do ponto comercial com o projeto da loja, treinamentos, visitas periódicas na loja, artes para você publicar nas redes sociais e por aí vai. Por mês, você vai remunerar a marca com royalties de 5% sobre o faturamento da sua unidade e com uma taxa de propaganda de 2% sobre faturamento. Pronto, né gente? Acabou. Acabou, né gente? Já falei 5 opções. Esse é o vídeo de 5 franquias de sucesso para você investir agora em 2023. Espero que você tenha gostado. Lembra de curtir o vídeo por aqui. Beleza? Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo o link das marcas para que caso você queira mais informações, entra no link, coloca os teus dados para a marca entrar em contato contigo. Beleza? Aqui, gente, eu também coloquei um outro vídeo de franquias que vão bombar esse ano. Vai lá, assiste.